A NR Iluminação é uma loja moderna e completa. Você vai encontrar qualquer tipo de produto na área de iluminação. Mas nessa semana nós separamos uma sessão especial de abajures pra mostrar pra você, vindo do retrô, essa peça em madeira até o clássico, também em madeira, passando ainda para o clássico. Olha só, esta peça, gente, acreditem vocês ou não, mas ela é em vidro, não é acrílico e ainda no sentido clássico. Falando em vidro, com cristais e cromado, essa peça super moderna. Tem até materiais artesanais. Esse abajur é feito com coador de café e dá um efeito super bonito, terminando nesses abajures em Tiffany. Fora que aqui na NR Iluminação você vai encontrar uma infinidade de produtos, não são só esses que você está vendo. Abajures a partir de R$ 150,00 você pode pagar em até 8 vezes sem juros e no cartão de crédito em até 5 vezes sem juros. NR Iluminação, General Glicério, número 4706, e o telefone é o 3233-6458. Venha conhecer essa infinidade de produtos aqui na NR Iluminação. Vem pra cá.